Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris aqui do canal Teccilhas.0 com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu trouxe esse produto aqui. É a primeira vez que eu importo esse produto aqui pra mostrar no canal pra vocês. Vou falar essa picachada, quantos dias demorou pra chegar, de onde que eu importei. Mas antes disso, pessoal, quero pedir pra você que não é inscrito aqui no canal, pra tá se inscrevendo, ativando o sininho de notificações e deixando aquele like que me ajuda demais, beleza? Vem comigo! Então, pessoal, vamos lá ao nosso unbox, tá? Vou mostrar aqui pra vocês qual produto eu importei. Primeiro eu vou falar quantos dias demorou pra chegar, pessoal. Bom, ele foi enviado dia 30 de setembro e chegou pra mim na data de hoje, dia 8 de outubro. Foi bem rápido, demorou cerca de 9 dias, bem rápido mesmo. E ele foi declarado aqui como rende 7, no valor de 40 dólares do AliExpress, foi bem rápido. Esse produto aqui, pessoal, foi a primeira vez que eu importei ele. E eu não fui taxada nele, passou sem taxação aqui pra mim, o que é muito bom, por sinal, né? Porque esse tipo de produto aqui sempre são taxados, né? Como foi a minha primeira vez, eu não paguei taxa de nada aqui, beleza? Agora eu vou abrir aqui pra vocês. Achei uma entrega super rápida mesmo. Deixa eu abrir aqui. O produto veio muito bem embalado, por sinal. Que aparelho é esse, pessoal? Vamos ver se vocês descobrem. Acho que pela caixa já dá pra saber o que que é, né? Deixa eu virar aqui. E esse aqui, pessoal, é o Redmi Note 9 Pro. É um smartphone, tá? Da Xiaomi. Foi a primeira vez que eu importei esse produto aqui, tá? Já sabendo da taxação, né? Se você passar de 50 dólares, você é taxado em 60%, né? Aqui do valor dele. Então, pessoal, esse aqui. Esse aqui é o Redmi Note 9 Pro. É um smartphone, né? Veio bem lacradinho também. Deixa eu tampar aqui. O nome dele. Ele é um modelo Interstellar Grey, na cor cinza, né? 6 de RAM, 64 GB de armazenamento. Muito bom mesmo. O produto veio lacradinho, lacradinho. Eu vou abrir ele aqui pra vocês. Deixa eu colocar aqui a câmera. Vamos abrir aqui, pessoal. Nem sempre, pessoal, esse produto passa sem ser taxado, tá? Então, é bom você sempre separar o dinheiro aí pra pagar a taxa. Na receita, caso aconteça, né? Nesse caso aqui, eu tava esperando, né? A gente tava já esperando o produto ser taxado. Deixa eu abrir aqui, tirar todos os lados. Esse é o segundo aparelho que eu tenho dessa marca, da Xiaomi, né? O outro eu já fiz até um vídeo. É o Redmi Note 8T. Esse aqui é o 9 Pro. Aqui dentro, pessoal, se eu não me engano, vem uma capinha. Uma chavinha da bandeja do chip. Aqui temos os manuais de instruções, né? Do produto. Aqui a capinha que eu falei, né? A capinha veio até na cor escura. É muito bacana. A maioria dos aparelhos hoje em dia, pessoal, tá vindo com a capinha, a película aplicada. É muito legal isso aqui. Deixa eu deixar aqui de lado. Aqui temos o aparelho. Muito lindo, por sinal. Parece até um azul, né? A cor dele, muito lindo. Muito lindo mesmo. Aqui na tela já temos algumas configurações dele, né? Tá escrito aqui, Redmi Note 9 Pro. Uma câmera de 64 megapixels. Carregador de 30 watts de potência. Carregamento rápido. Bateria de 5200 mAh. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Ele tem um processador Snapdragon 720G. Muito bom processador. Tem uma tela de 6.67 Full HD plans. Muito bacana também. Vou deixar aqui o aparelhinho de lado. Vamos ver o que tem mais aqui na caixa. E vem aqui, ó. Carregador de 30 watts. Super rápido. Muito bom. Os produtos da Xiaomi sempre são bons, né? Não tenho muito aqui reclamar dessa marca. Aqui vem o cabo USB-C, né? Já é o padrão novo, né? Aqui, ó. Tipo C, ó. Muito bacana. E lembrando que o aparelho não vem com fone de ouvido, né? A Xiaomi não manda fone de ouvido nos seus aparelhos. Você tem que comprar fora a parte, né? Agora eu vou aqui ligar o aparelho pra vocês. Vamos tirar aqui esse plástico, né? Deixa eu ver como que eu tiro ele aqui. Muito bem embaladinho. O lateral. Olha que aparelho lindo, gente. Olha que traseira é essa. Nem parece um cinza, né? Parece um azul metalizado. Muito top mesmo. Tô tentando mostrar aqui pra vocês, mas a minha luz aqui tá atrapalhando um pouco. Mostrar ele assim de cima. Muito lindo mesmo o aparelho. Muito lindo, gente. Aqui temos as quatro câmeras, né? O flash LED. Aqui temos o leitor de digitais, né? Muito top mesmo. Continua com infravermelho em cima, né? Pra você tá usando aí como controle remoto. Universal. E aqui embaixo continua com as suas entradas iguais o Redmi Note 8T, né? Uma saída de som aqui, um falante. A entrada pra carregamento, tipo C. Microfone aqui do lado. E a entrada pra fone de ouvido de 3,5 milímetros. Muito bacana. Agora eu vou ligar ele aqui pra vocês. E já voltamos aqui, pessoal, com o aparelho configurado, tá? Já configurei ele. Muito top essa coisa aqui, tá atrapalhando um pouco, né? Pra mostrar pra vocês mais de perto. Mas o aparelho é incrível mesmo. Muito top. Tá? E hoje eu só vou ficar no unboxing. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo mais detalhado. Mostrando fotos, vídeos, como ele se sai. O processamento dele. Um aparelho muito lindo, incrível mesmo. Vai ser pro meu uso pessoal, tá? Agora. Tá usando ele pra gravar vídeos, né? Pro canal. E ele gostei muito, porque ele tem 6 GB de RAM. O 64 de armazenamento, né? Tem bastante memória RAM nele. Muito top mesmo, tá, pessoal? Esse aparelho também tá vendendo demais. Eu não vendo aparelhos, né? Eu não vendo aparelhos. Celulares, assim, smartphone. Tá? Mas é uma dica pra você que tá pensando em pegar um smartphone. Esse modelo aqui é muito bom. Muito top mesmo. Oferece uma qualidade muito boa. No sistema e tudo aqui. Praticamente, tá? Mais pra frente, como eu falei no vídeo aqui. Eu vou fazer um vídeo com o review dele. Vou testar todo o aparelho pra fazer um vídeo pra vocês, beleza? Então, pessoal, esse foi o nosso unboxing de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu só vou ficar no unboxing. Mais pra frente, vou testar ele durante esses dias aí. Fazer um review pra vocês mais detalhado, tá? Testar tudo. Câmeras, como ele se sai, processador, tudo, tá? Beleza, pessoal? E não se esqueça, pra você que não é inscrito aqui no nosso canal, pra estar se inscrevendo, ativando o sininho de notificações e deixando aquele like que me ajuda demais. Siga também o nosso Instagram, que é o texiros.0. Lá sempre colocam uma matéria antes de postar o vídeo aqui no YouTube. Beleza, pessoal? E é isso aí. Até mais! Tchau! 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 Tchau!